Oiê, no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas e ideias de presentes pro dia dos namorados, né, que tá aí chegando. A quem disse Berenice, que é uma marca que eu amo de paixão, me convidou pra mostrar algumas novidades. Eu tô super empolgada porque são produtos incríveis que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, já separa esse vídeo aí, já dá, né, já manda ali pro boy, como quem não quer nada. Fala, olha, tá na dúvida, querido, assiste esse vídeo. Eu gosto de falar de presente porque, primeiro, é muito bom presente aos outros. E, segundo, que eu já recebi vários e-mails e comentários de namorados, assim, Ah, então, minha namorada adora maquiagem e eu não sei o que eu vou dar pra ela, se tem alguma ideia e tal. E é muito legal porque a pessoa se esforça, né, pra, né, agradar e tal. Eu acho muito legal isso. Quando eu dou um presente, eu tento me esforçar ao máximo pra poder agradar a pessoa porque eu acho muito legal. Mas eu vou mostrar as novidades que a quem disse Berenice se separou e uma delas eu tenho certeza que vocês vão amar porque eu já mostrei aqui e todo mundo, nossa, pirou. Essa é a paleta de sombras para falar com o olhar Adoro Neutros, que conta com 12 cores neutras pra você fazer um look incrível. Primeiro que essa embalagem tá um luxo, né, ela é toda de metal, assim, pesada, com vários coraçõezinhos que são símbolo da quem disse Berenice. Esse preto, assim, super, né, resistente à embalagem. Eu gosto de paleta de sombras, assim, resistente. E as cores estão incríveis, tá? Ela também acompanha um pincelzinho duplo que eu tava usando pra fazer esse make porque essa maquiagem que eu fiz foi toda usando produtos da quem disse Berenice. Eu já tava testando essa paleta pra poder contar pra vocês porque no vídeo de novidades de beleza foi o produto mais pedido, que mais despertou interesse na resenha. Então, é óbvio que eu já tava, né, começando a testar ela pra ver a qualidade das sombras e tudo mais. E eu amei, amei muito. Essa maquiagem que eu fiz, eu não utilizei primer, né, eu só fiz a minha pele ali com base mesmo. Eu só havia passado base no meu rosto e vim direto com as sombras e elas pigmentam muito. Elas são bem intensas. Eu gostei muito dessa marrom que eu comecei fazendo a maquiagem. É, assim, a base de tudo, sabe, quando você vai fazer um esfumado? Então, esse marrom, ele pigmenta super bem e ele esfuma com facilidade. O que eu mais gostei é que eu fui depois adicionando outras cores nessa maquiagem e conforme eu fui esfumando com o pincel, as cores, sabe, foram se fundindo muito bem, foram esfumando muito bem e não ficaram... Sabe quando a sombra, você passa o pincel e a sombra some? Isso não aconteceu, o que me deixou muito feliz. Eu gostei muito porque ela tem um mix de sombras opacas e sombras cintilantes. E as sombras cintilantes, ela fica com um acabamento muito bonito, muito refinado nos olhos. Eu usei um mix aí desse meio rosadinho e depois um douradinho, né, pra dar um brilho, né, pra dar um toque aí que tem mais a minha cara. Essa paleta é ótima pra quem tá começando a, né, ter um kit de maquiagem porque são cores básicas e que você vai usar com certeza em muitas maquiagens. É muito legal pra quem acaba se maquiando todos os dias e gosta, né, de variar ali as sombras. Então, aqui nessa paleta você tem muitas opções. Você consegue fazer um look noite, né, um look mais intenso com essas sombras aqui e um look mais básico, mais dia a dia, com essas sombras mais clarinhas e brilhosinhas, sabe? Eu gosto muito dessas sombras mais clarinhas pro dia a dia porque você passa um pouquinho delas, já fica aquele brilhinho nos olhos e aí você finaliza com um delineador e fica incrível. Eu amei demais essa paleta, eu achei a coisa mais linda do mundo. Eu pirei quando eu abri a caixinha e vi porque, realmente, essas sombras são lindas e a qualidade tá, assim, né, espetacular. A Candice Berenice arrasou nesse lançamento. E o melhor é o preço, ela custa 120 reais, são 12 cores, como eu falei, então é uma paleta super completa. A embalagem é linda, vem com um pincel duplo que você consegue, né, fazer ali tua maquiagem básica e tal. Então, é uma paleta que vale muito a pena, eu amei. E já que eu tô falando de produtos pra olhos, né, vou falar de um produto que eu fiquei muito, muito, muito animada pra testar, que é um lançamento também pra essa data, que é essa caneta delineadora aqui, que é a caneta delineadora chanfradinha. Ó, e qual que é o diferencial dela? A ponta, gente. Ela é uma ponta chanfrada, uma ponta, né, mais grossinha ali. Então, facilita muito na hora de você fazer aquele acabamento gatinho, sabe? E a cor dela é bem pretinha. Eu tô usando agora nos meus olhos também, eu adorei, eu achei a cor bem intensa. Ela, né, descarrega bastante produto, então não fica aquela coisa falhada, você consegue fazer um traço homogêneo, né, e vira, assim, com bastante cor. Eu sou uma pessoa que gosta muito de delineador, eu sou muito criteriosa pra delineador, porque eu gosto, assim, daquele delineador bem preto, bem intenso. E eu gosto, né, muito dessas canetinhas, porque elas são práticas, elas facilitam bastante fazer o acabamento. O que eu mais gostei dessa caneta delineadora chanfradinha, com certeza, foi a pontinha dela, que ajuda muito na hora que a gente vai fazer esse detalhe aqui no cantinho interno dos olhos. Então, eu gosto de usar ela ao contrário, assim, aqui no cantinho interno do olho, já pra fazer uma linha mais precisa, né, mais bonita e tal. Então, ela ajuda muito a isso. E aí, depois eu viro pra fazer o acabamento gatinho. Então, é bem legal, porque você vai seguindo bem aqui a tua, né, o teu finalzinho do olho. E como ela tem esse formato, se você tiver muita dificuldade, rola até você dar umas carimbadinhas ali, pra, né, ter mais precisão do que você tá fazendo. E quem tem dificuldade de fazer um delineado gatinho, com certeza vai se dar bem com ela. O preço é R$39,90, tá? E já tá disponível nas lojas. E se você ainda tá em dúvida do que dá de presente, aqui em Cibernice separou alguns kits bem legais, com preço a partir de R$59,90. E eu vou mostrar esse aqui, ó. Eles vêm numa caixinha super bonita. E aí, eu vou mostrar no que vem nesse kit aqui, e também vou falar o preço dele, tá? Então, nesse kit vem essa necessaire, super bonitinha, toda cheia de coraçõezinhos. E aí vem um esmalte, que você pode escolher a cor que você quiser, né, esse daqui é o vermelhite, mas você pode, né, escolher a cor que você quiser do teu kit. Uma máscara de cílios, que essa daqui é a curva e levanta. Eu amo as máscaras de cílios aqui em Cibernice, elas são muito boas. É a que eu tô usando agora também. E o batom, esse batom líquido mate, esse é o meu favorito da vida, vocês estão cansadas de saber. É o Nude Bejeli. Eu amo, amo, amo esse batom líquido. Eu sempre falo dele aqui no canal, ou nas minhas redes sociais, ou no blog. Eu sou apaixonada por essa cor. E esse batom líquido da Cílios Cibernice é sensacional. Sério. Todo mundo que compra esse batom, quando eu indico, volta aqui pra falar Cláudio, amei, a cor é linda, a duração é mara. Então, eu sou só elogios a esse batom. É o que eu tô usando agora, é um vício realmente. E, enfim, é um batom que eu gosto muito. Esse kit que eu mostrei, né, a Necessaire, com esmalte, a máscara, o batom e a caixinha, custa R$ 79,90. Então, é uma dica de presente super legal, que com certeza vai agradar muito quem ganhar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo o link do site da Cílios Cibernice, pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades. E lá no blog vocês encontram mais fotos dos produtos. Tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau!